Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje quero mostrar para vocês mais uma maneira que eu estou fazendo as bases das nossas letras, né? E também pode ser base para qualquer outra peça que você queira utilizar, né? E ela vai ficar desse jeito aqui. Eu fiz toda a colagem do EVA na madeira e não cortei as laterais, né? Eu fiz como se estivesse fazendo um empacotamento com a madeira. E aqui eu vou mostrar como eu fiz, né? Você já sabe que eu sempre passo a ponta do estilete para fazer essas fissuras, né? Nela, que ela é muito lisa, aí a cola pode não grudar bem, né? Mas aí eu vou e faço todo esse corte com o estilete, essas marcações. Não se preocupe com esse pedaço aqui, porque ele não vai aparecer. Nós vamos fazer uma cobertura com isopor aqui, para fazer esse acabamento, esse preenchimento dela, tá certo? E eu vou mostrar para você agora como eu faço. Vou estar colocando a cola quente aqui, nessa parte. E vou posicionar o isopor e fazer uma pressão nele, para que grude bem. E agora nós iremos esperar, esperar essa cola esfriar. Vamos esperar esfriar, para estar tirando esses excessos do isopor, ok? E agora nós iremos esperar, até que... Música... 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 Já preenchemos, agora vamos fazer a colagem no EVA. Eu tenho aqui um EVA que ele vai encapar bem a minha peça, porque o importante é que o EVA ele passe, porque ele vai ficar dessa forma aqui na nossa peça, tá bom? Vou então passar a cola, vou passar a cola em toda a parte da nossa madeira. E vou posicionar sobre o EVA. O EVA ele tá tudo colado, eu vou fazer cortes na diagonal com cada ponta. E vou iniciar a colagem pelos lados, ok? Vou passar a cola no EVA. E vou fazer a polagem, puxando para cima. E vou passar a cola no EVA. Agora vamos fazer a colagem desse outro lado. E aí E aí Se inscreva. E aqui é o resultado final de mais uma base finalizada. E essa base eu vou estar colocando em letras gigantes. Se você tem nos acompanhado, você viu a minha produção da semana, né? Uma das onde eu estou fazendo letras gigantes. E essa base aqui é uma base adequada para letras gigantes ou qualquer outra peça que você queira distribuir nessa base. O bom é que ela fica pesada devido à madeira e fica muito bonita. Aqui você vai fazer a sua arte, você vai colocar o que você quiser para então estar mostrando e divulgando o seu material, a sua peça. E ela não vai cair porque a madeira ela é bem pesadinha, tá bom? Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, deixa teu like, compartilha com os teus amigos e vamos lá. Vamos fazer fofurices! O que você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, deixa teu like, compartilha com os teus amigos e 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 teus amigos.